Música Mix Are we dead? No such luck Música Hey, we're good to go, let's get that server back online Música We've got to get out of here Música 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 Toma isso, opusão! Guarda o meu braço! Vamos, seus papados! 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 Se você estiver aqui, nós vamos, seus papados! Vamos, seus papados! jam esc andercobertura! Estão saindo daqui! Estão feito está porvio você! Não tem nem nem que eu ser้ana! Um mamãe que vai ler? Oh, 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 oh. Ele tá aqui, caralho! Acorda, acorda, acorda! Vai, vai, vai! A minha machaca! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai!